Nesta segunda-feira aconteceu uma avaliação técnica, uma peneirada no estádio Belinão aqui de Alto Araguaia com membros da equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte e também do Desportivo Brasil de São Paulo. O professor Erasmo falando para a gente aqui como foi essa avaliação e o balanço que o senhor faz. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, Sérgio, foi muito gratificante o dia de ontem para nós, Secretaria de Esporte, Prefeitura Municipal. Eu quero desde já agradecer ao empenho que o nosso prefeito Gustavo Melo, juntamente com a nossa Secretaria de Educação e Esporte, a Paula, eles vêm fazendo com relação ao nosso esporte. Como você mesmo frisou, ontem nós tivemos a vinda de dois observadores técnicos, o professor Cícero Gomes, o Tupan, lá que representa as categorias de base do Cruzeiro, Cruzeiro de Minas Gerais, e o professor Ailton. O professor Ailton, ele representa a equipe do Desportivo Brasil, que é uma equipe que os seus donos são chineses, né? Então, é uma equipe que tem uma das melhores estruturas do estado de São Paulo para categorias de base. Então, nós ficamos muito felizes com o número de alunos e atletas que participaram da peneira. Foram cerca de 257 atletas inscritos e que fizeram avaliação ontem, onde que nós tivemos êxito em estar revelando dois a três atletas aqui da nossa cidade, né? E juntamente com a categoria feminina também, foram observadas e separadas três meninas também. Duas aqui de Altaraguaia e uma da cidade de Araguainha. As meninas, elas foram escolhidas a Larissa, aqui da nossa cidade, a Amanda, aqui da nossa cidade, e a Bianca Ribeiro, lá da cidade de Araguainha. Dentre os meninos, foram avaliados e passaram na observação o Isaac, o Isaac, ele é ali de Santa Rita, filho do Genésio, o Felipe Gabriel, filho da Ana Paula, que é aqui de Altaraguaia, da nossa escolinha, e o Cauã, que também, que é aqui da nossa cidade, que é do nosso projeto. É importante frisar, Sérgio, que a peneira, ela não serve para desmotivar as crianças, ela serve para motivar os atletas. Então, aqueles que não passaram, os professores, antes de realizar as avaliações, eles explicaram para as crianças como funciona a peneira. A peneira, assim, não são todos realmente, eles vêm aqui, os observadores vêm aqui para levar aquela necessidade que o clube onde eles trabalham estão precisando naquele momento. Então, assim, aqueles crianças, aqueles alunos que não conseguiram serem aprovados nessa primeira peneira, que continuem nos treinamentos, que se preparem, se dediquem, porque a oportunidade, ela vem, ela fica girando, ela vai passar na sua porta e aquele que estiver mais bem preparado, com certeza vai abraçar essa oportunidade e vai conseguir seguir o seu sonho. Aqueles que não passaram, eu volto a repetir, aqueles que não passaram, vamos começar a frequentar os treinamentos, lá nos treinamentos vão acontecer, segunda, quarta e sexta, lá no estádio Bilinão e no mini estádio da Vila Aeroporto. Vamos treinar, porque logo, logo já estaremos, no final do ano, trazendo mais observadores técnicos aqui em nossa cidade, para estar repetindo essas avaliações. E a partir de agora, o que vai acontecer com essas crianças? Teremos aí uma segunda etapa? Sim, Sérgio, a partir de agora, após os professores terminaram o seu ciclo de avaliações pelo Estado, eles estarão retornando aos seus clubes e aí, chegando lá, ele estará entrando em contato conosco aqui da Secretaria e também com os pais, para estar agendando o dia correto que essas crianças deverão estar apresentando lá no clube para estar fazendo a avaliação lá dentro do clube mesmo.